Seu gato, você para que cidade que é essa? Que cidade que é, compadre? Essa aqui é Guarapá, no Estadão de São Paulo Coisa boa, compadre Você vive as vacas? Vive as suas vacas Você está aqui, mostra ela na cidade mesmo É, na cidade, compadre É, lá vai elas, olha aí Mas como é que é você criar vacas na cidade, compadre? Ah, aqui pode, viu? Pode? Aqui pode Você me fala o nominho dela, tio Ah, uma é a mimosa, né? Essa aqui, qual que é, compadre? Mimosa, essa outra é maiada, gostou dela? Ih, burra E a terceira, compadre? Aquela lá é a dona lindona E essa pretinha aqui, compadre Fala o nome dela Essa preta aí chama cavuca Cavuca, compadre Eita E a punha do seu gato, né, compadre? Está gostando do gato, compadre? E essas aí, como é que é o nome dela? Aquelas ali eu até pedi o nome Porque é boiada demais, compadre Eita, compadre Mas você cria aqui em Guarapá, Estadão de São Paulo Essas vacas tudo assim, compadre? Ê, carapáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá É bom demais. E de qual vaca aqui é? É da Maiada. Da Maiada. Ei, garapava. É terra boa, né, cumpadre? É bom demais. O gado cria na rua, cumpadre. Na rua, né? Eles comem o que na rua, cumpadre? É o que vê, cumpadre. É o que vê, cumpadre. E você toma cuidado, viu? É. Quando você falou para eu, se vão ver as vacas de garapava, eu quase não acreditei. Falei, cumpadre, você está contando história. Mas tá bom, cumpadre. Obrigado pelo quezinho. Ei, garapava. Obrigado, cumpadre. Ei, garapava. É nóis, hein? Eita. Fuminho bom. Tem outra vaca aqui. Agora está mostrando aqui, garapava, né? Quase não pensei que você falou que era garapava. Foi bem, cumpadre. Está contando história para mim, ué. Minha garapava. Aquele fuminho também é daqui de garapava, cumpadre. Ei, garapava. Tá bom. Vai, noitão. Garapava, bom demais. Valeu, garapava. Me conheci as vaquinhas do cumpadre aqui. Valeu. Tchau.